Fala aí galera, aqui é o Vinilouco trazendo mais um videozinho de Tree of Saber E dessa vez eu vou falar mais um pouco, agora na prática galera, sobre como você upar mais de boa nesse jogo Como você upar mais suave Porque o que acontece Eu falei no outro vídeo que está no canal, sobre você mudar de mapa, ensinei também a mudar de mapa Mas eu não falei muito bem da prática, a prática é a seguinte Funciona, eu testei e é interessantíssima Eu comecei com esse char que eu estou upando aqui, é um Krivis Pretendo fazer um char do Druida Então vamos lá Eu comecei aqui, na cidade de Klaipeda É o seguinte, você vai começar em uma cidade ou em outra, tanto faz, mas vamos supor que você começou em Klaipeda Quando você chegar galera, em level 10 Você já pode vir pra cá, mas se você quiser pelo menos vir até o level mais ou menos 15 e pegar a sua primeira mudança de classe, pode também Já dá uma moral Você vai mudar e vai fazer as mesmas questas até chegar o level que você estava aqui Procura não ficar queimando todos os seus cartões de XP Pelo menos comigo deu uma moral Ajudou bastante Vocês podem ver que eu estou level 38 ali, tem bastante cartõezinhos pra ir ajeitando meu level conforme eu for sentindo necessidade Beleza Feito isso, vocês vão vir, voltar pra Klaipeda Klaipeda, perdão Essa porcaria desse nome, toda hora eu erro Voltou pra cá Fez até level 15 aqui Parou em Minas Village Aqui na cidadezinha, que tá aqui level 12 Veio pra cá, fez todas as quests e voltou pra cá Você vai fazer a sua primeira DGzinha aqui que vai ter em Minas Village Que eu já não sei mais o nome aqui ó Essazinha aqui Crystal Mining Você vai fazer ela Toda Que aí você vai upar Mais ou menos até o level 25 Assim, você vai voltar pra cá E vai fazer as quests aqui Você vai estar mais ou menos aqui ó Fazendo as quests até level 15 Você vai voltar e vai fazer aqui também a sua primeira DG aqui ó Opa Essa daqui E assim você vai galera Quando você fizer isso, vai sair mais ou menos level 30 Ou você continua aqui se você quiser até esse mapa Ou você volta pra cá e faz o mapa do level 30 Procure não comer todos os seus cartõezinhos de XP assim que você pegar Vai upando Vai fazendo os mapas Mais ou menos no level dos mobs Se você estiver no level do mob Ou um pouquinho atrás e estiver matando muito easy Estiver satisfeito Beleza, você vai ganhar mais XP Se não, tem que se manter no máximo 5 levels acima do mob Pra você continuar mantendo um nível de XP interessante E continuar matando o mob Fácil Entendeu? Você vai fazer os mapas fácil De uma maneira mais fácil Vai ganhar mais experiência E vai ter sempre um cartãozinho de XP Pra você se equiparar com o mapa que você tá Dessa forma você vai maximizar O seu tempo no jogo Sem perder XP matando o mob Enquanto você tá fazendo quests Entendeu? Não aparenta não, mas isso ajuda bastante E procura dar sempre overkill nos bichos Dá um hitzinho e pá Tenta dar aquele brush legal Pra dar overkill Que você ganha mais XP Vocês podem ver aqui que eu tenho 44 cartões level 2 E 39 level 3 Acho que eu só usei um desse level 3 Pra ver quanto que ia aumentar aqui Com esses cartões aqui Eu poderia upar bastante agora Mas eu vou dar uma segurada Por quê? Porque eu tô no mapa do level 30 E eu acabei de fazer as quests aqui Deixa eu ver Eu acabei de fazer as quests aqui No mapa do level 36 Se eu não me engano Esse aqui Não, 32 Agora eu iria pro mapa 36 Aí eu vou mudar pra cá O mapazinho Ah, beleza E vou vir pra cá Se eu não me engano Eu vou ter quest aqui Ou é aqui É aqui se eu não me engano Ah não, aqui ó Já tô no mapa do level 35 Vamos aumentar aqui pra gente ver Beleza Aí eu vou vir pra cá Vou fazer este mapa Depois eu vou voltar pra cá E assim sucessivamente Procure fazendo dessa forma Entendeu? E quando você chegar aqui Que vai ser uma segunda DGzinha E também tem outra no mapa Do lado do Orch Você procura não tá no level Muito avançado Em relação a DGzinha A não ser que você esteja sentindo necessidade É lógico que Se você tiver por exemplo Com Priest Você vai ter dificuldade Pra matar os bichos Mas tenta não ficar muito A frente a si mesmo E tenta arrumar um APT Eu agora de Clives Mesmo sendo clérigo Inicialmente Clives tem o Zaibas E eu tô fazendo Int Composição de Int Então eu mato os bichos Muito fácil Quando você for Priest Se você não for fazer Int Se for focar em Monk Por exemplo Se tiver Dex E Stranger Stranger e Dex Dependendo da sua Perspectiva Você vai ter uma certa dificuldade Pra matar os bichos Mas nada que uma APT Não resolva Eu não tive paciência Pra continuar O Pano Eu parei meu Priest No level 70 Mas é mais de cada um E eu também tô jogando sozinho Espero que tenha ajudado Mudem de mapa Não fiquem muito A frente dos mobs Não comam todos Os seus cartões de XP Porque vai chegar na frente E é o que aconteceu Com o Priest Por exemplo E dentre outras coisas E você vai ter uma dificuldade Pra poder upar Então vai ficando Mais ou menos Do level do mapa Guardando os cartões de XP Pra você upar mais fácil Sem ter nenhum gargalo Na frente E ter que ficar Muito tempo parado No mapa Só tentando dar um grind Matando, matando, matando Bicho sem quest Espero que tenha ajudado Espero que Dei uma moral pra vocês Dê um like aí Se inscreva no canal Valeu galerinha Fui Tchau 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 Tchau